Cinco jogadores procurados pelo Remo nesta temporada em entrevista do técnico Rodrigo Santana, confirmando alguns nomes no decorrer desta Série C do Campeonato Brasileiro. Quais são esses atletas? Até quando vão seus contratos nas atuais equipes? E se poderiam ser boas alternativas também olhando o ano que vem, em um cenário do Remo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, olhando o mercado da bola, enfim, quais são as melhores possibilidades também para o Leão fazer um elenco competitivo logo de cara no Campeonato Paraense para ter uma boa Série B. Só de começarmos o nosso vídeo de hoje. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Inclusive, quando atingirmos elas, iremos sortear uma camisa original do Remo aqui no nosso canal. Então, se inscreva para ajudar a gente a chegar nesse objetivo. Beleza? E faça sua aposta também com a Esportiva VIP, a partir de um real, via fixe, sem burocracia, todos os jogos do Brasileirão. Link no primeiro comentário, fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje por falar sobre essa entrevista do técnico Rodrigo Santana ao podcast do É Nóis Queiroz. Um abraço para ele. E eu, inclusive, vi essa lista através do Instagram do Chaves Remista. Então, um abraço para a rapaziada. De alguns jogadores que foram procurados, essa declaração do técnico Rodrigo Santana, no decorrer da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Remo, mas que não tiveram um final feliz, um desfecho fechando com o Leão. Primeiro deles, o volante Camacho, jogador ex-Guarani, também já atuou pelo Santos, pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians, estava em 2024 vestindo a camisa do Guarani em 21 partidas neste ano. Não conseguiu se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro e teve o seu contrato rescindido. Então, ele está 100% livre no mercado. Pode fechar com qualquer clube, inclusive, para o ano que vem, de forma gratuita. Eu confesso para vocês que não acho, assim, o Camacho a melhor opção do mundo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um cara que poderia quebrar o gado. Eu tentaria olhar nomes mais jovens no mercado nacional que tenham temporadas recentes mais interessantes. O ano que ele jogou mais foi em 2022, olhando aí as últimas temporadas. Foram 46 jogos pelo Santos, um gol e duas assistentes. É aquele volante de maior marcação, pode fazer uma função tanto de um primeiro quanto também de um segundo volante. Bom no jogo aéreo, tem 1,81m de altura. É destro e pelo Santos, já no ano passado, jogou só 21 vezes. E agora este outro acordo com o Guarani. Atleta revelado pelo Flamengo, também já jogou pelo Bahia, Goiás, Botafogo e Osasco. Aldax com o Fernando e o Genês. Mais um atleta nessa entrevista que o Rodrigo Santana citou foi o Bosquilha, o Bosquilha do Operário. Nesta Série B até aqui tem 12 jogos com 3 gols marcados. É aquele mesmo, o mesmo Bosquilha em São Paulo, Mônaco também na França, passou do Internacional, o futebol belga. O último clube dele antes de jogar a Série B tinha sido o New York. Inclusive é um clube aqui perto da cidade que eu estou, aqui em Budapest, na Hungria. Mais ou menos uns 50, 70 quilômetros. É um clube razoável, pequeno assim no futebol húngaro. Seria o quinto maior mais ou menos. Não foi bem nesta temporada pela Hungria. E acabou voltando para o Operário em 2024. Até aqui, faz um ano até razoável. Ele marcou aí dos últimos 6 jogos. Não são números espetaculares. Mas os últimos 2, 3, 4, 3. Dos últimos 6 jogos pelo Operário. Marcou 3 gols. Vem conseguindo uma sequência como titular. Eu gosto do Bosquilha. Acho que é um cara que se estiver bem fisicamente, com a cabeça no lugar, pode sim funcionar. Em uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele no Operário vai até o final do ano que vem. Até dezembro de 2025. Eu vejo que alguns torcedores comentam assim. Ah, o cara foi procurado pelo Remo. Não deu certo. Ele recusou. Então, não quero nem saber desse cara aqui mais. Olha, eu não concordo com esta visão. Por quê? Porque quase todo jogador recusa o seu time. Às vezes a gente acaba que não sabe. E isso faz parte do futebol. Faz parte de cada momento do clube, do jogador. Às vezes a esposa do cara não quer mudar de lugar. Às vezes o clube não aceita aumentar um pouco o salário. Às vezes o outro time não quer emprestar. Então, faz parte. É um mercado complexo também. É óbvio que há casos do caso. Se o cara esnoba o clube. Faz chacota. Não responde a proposta. Aí outros clientes. Manda esse cara lá para casa. Se você pensou aí mesmo. Mas, sendo uma negociação normal. Olha, eu tenho interesse. Você topa vir jogar a Série C aqui agora? Não dá certo. Ah, o clube não libera. Tem outros planos. Outras propostas. Faz parte. Estamos falando da vida profissional do camarada também. Então, se não houve um desrespeito por parte desses jogadores. Eu não fecharia a porta para todos eles. Mas, é claro. É um outro cenário. Uma comparação de Série C e Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, eu penso que o Busquilha seria, sim, esse nome interessante para o Remo tentar recuperar. Nesta é a maior verdade. A última temporada boa dele. Talvez em 2020. Vai pelo Internacional. Onde ele marcou 5 gols em 29 jogos. Pelo Inter não foi bem. Continuou ali mais 2 anos. Chegou no Coritiba. Não jogou bem a Série A. Nem em 2022. Nem em 2023. O último ano, de fato, bom. Assim, onde ele foi titular. De cabo a rabo. Foi pelo Nantes. Lá na temporada de 2018. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Busquilha. O nome de peso. Sondado aí pelo Renato. O plano para você fazer a sua aposta na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. É com a Esportiva Bip. A partir de um real via pique. Sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Por exemplo, nesse finalzão de semana. Teremos aí Red Bull, Bragantino e Botafogo. Empate 13 e 40. Vitória do Botafogo fora. Cotação alta. 1 e 97. A cada real apostado. Vitória do Flamengo contra o Juventude. 1 e 33. E vitória também do Vasco contra o Bahia. A 2.21. Essas e todas as outras cotações. Não só na Série A. No Campeonato Brasileiro. Mas também tem Série B. Os jogos do Futebol Internacional. Você encontra com a Esportiva VIP. E esta mega vantagem. O caso de aposta segura. Entrando 100% já. De acordo com as leis em território brasileiro. Então você pode fazer a sua aposta com segurança. E te oferece 100% de bônus. No valor do seu primeiro depósito. Até 600 reais. Você ganha 100% de bônus. Mas você pode começar com um valor menor. 1 real. 10. 5. Você pode colocar mais emoção. Nos próximos jogos do futebol brasileiro e internacional. Link da Esportiva VIP. Faça o seu cadastro. Pelo link no primeiro comentário fixado. Para finalizar o nosso vídeo. Dentro dessa entrevista. E também do Rodrigo Santana. Ao podcast do Enóis Queiroz. Outro jogador também. Que ele disse que sondou. Enfim. Teve um convite para a Série C. Foi o Patrick. E eu não vi exatamente qual Patrick ele citou. Mas pelo nome. Pela forma também que o torcedor comentou. É o Patrick do Santos. Só pode ser ele. 9 jogos nessa temporada. Pelo Peixe. O Patrick que tem contrato por lá. Até dezembro de 2026. Foi um empréstimo com obrigação de compra. Do Atlético Mineiro. Por mais ou menos 6 milhões de reais. Só que o salário dele é muito alto. É 400 mil reais mensais. Para o ano que vem. É um cara que demonstrou já um bom futebol. Ainda é novo. Tem 32 anos de idade. Não estamos falando de um cara. Já na casa dos 37. 38. Só que essa temporada dele não foi legal. Não conseguiu entrar em forma. 9 jogos apenas. Pelo Santos. Nenhum como titular. Já não aparece há um tempão. Na Série B. Só que até pouco tempo atrás. O Patrick jogava bem. Pelo São Paulo. Por exemplo. Em 2022. Foram 9 gols. E 8 assistências. Vai depender da situação do negócio. Se for para o Remo pagar 400 mil. Esquece. Se for por exemplo um empréstimo com o Remo pagando. Sei lá. 100 mil. Pode ser interessante. Enfim. Tentando mapear alguns jogadores. Talvez. Com esse potencial de recuperação. Mais um. O atacante Rafael Oller. 29 anos de idade. Hoje no Água Santa. Não deu certo essa negociação também. Ele estava jogando por último. A Série D do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador com muitos números interessantes não. Acho que seria uma contratação. Mais para a composição do elenco mesmo. Na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que para a Série B. Já seria um pouquinho demais. Ponta direita. Canhoto. 29 anos. Pelo que eu pesquisei. Ele tem contrato até dezembro de 2025. Com o Água Santa. No ano passado. Jogou a Série C pelo Operar. Em 12 partidas. Não marcou nenhum gol. Atleta que já passou pelo Mirasol. A Nápoles. América Mineiro. Operário. E também a Portuguesa Santista. Um jogador mais pelas beiradas. Uma boa velocidade. Mas acho que para a Série C do Campeonato Brasileiro. Até seria um nome para a composição do elenco. Para a Série B. Eu não contrataria. E finalizando com o Alexandre Pato. Foi o jogador com uma maior repercussão. Dentro dessa lista aí. Que o Rodrigo Santana comentou. Inclusive ele falou. Ah não deu certo. Mas olha. Quem sabe para o ano que vem. Quem sabe. Poderia perdoar o jogador. Em um convite futuro. O fato de fato. É seu nome de grande estar. No futebol internacional. Apesar de temporadas abaixo. Nos últimos anos. A última temporada que ele conseguiu jogar mais do que 30 jogos. Foi em 2018. E assim. A última que ele conseguiu jogar mais do que 40. Vamos colocar assim. Foi em 2017. E 2015. Na época ali. Entre futebol chinês e espanhol. E 2015 pelo São Paulo. Foram 59 partidas. Com 26 gols. Então já tem muito tempo que o Pato não consegue. Ter essa regularidade física. Mas tecnicamente falando. É sim um jogador que pode agregar em uma série B. Com toda a certeza do mundo. No São Paulo. Segundo informações do portal. Olet. Goal. Perdão. Que também o Jorge Nicola. Um salário na faixa de 120. 150 mil mensais. Não é um jogador caro. É assim. Para o São Paulo não foi. Dependendo de um contrato de produtividade. Se o jogador vai ter o interesse ou não. De continuar a sua carreira. De forma profissional. No ano passado. Ele chegou ali na metade do ano. Pelo São Paulo. Só jogou 10 vezes. Não teve nenhuma lesão. Era mais ali uma. O Dorival Jura. Não contava muito com o jogador. Para a sequência do ano. Enfim. Não era um cara assim. Muito querido pelo técnico. Tanto é que ele apareceu poucas vezes. E marcou dois gols. Na série A. Do campeonato brasileiro. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa. A respeito desse assunto. Também. Qual seria a sua sugestão. Quais desses nomes procurados. Dentro dessa entrevista. E do Rodrigo Santana. Poderiam ser alternativas plausíveis. Agora. Em outra realidade. O Remo tem na série B. Também. Do campeonato brasileiro. Pela frente. E precisa se programar. Organizar muito bem. Para isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes. E faça sua aposta. Com a esportiva VIP. A partir de um real. Via pique. Sem burocracia. Link no comentário. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu galera. Obrigado. 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 Obrigado.